A Paraíba inteira e o Brasil também, nós ficamos todos chocados com o desaparecimento precoce praticamente da minha idade, eu tenho 27 anos e essa linda jovem que vocês estão vendo que eu conhecia pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer ela cerca de 6, 7 meses, quando ela aqui na Paraíba desfilava com o pai o pai tendo a alegria e o orgulho de mostrar ela para os amigos e dizer olha, aqui é minha filha, e tem um restaurante que nós costumamos frequentar aqui em João Pessoa que o pai dela também frequenta, e lá nós estávamos almoçando e o pai dela dizia, olha aqui a minha filha, minha filha ganhou como miss Miss Sertão da Paraíba infelizmente, um problema, circuito, curto circuito, na cidade de São Paulo em São Paulo, meus amigos e minhas amigas, no apartamento tirou a vida dessa linda jovem, que era aqui da Paraíba da cidade de Itaporanga a família dela, lá na minha região do Vale do Piancó luto naquela região todo mundo lutado com essa tragédia ela estava no sexto andar dá imagens do apartamento com gentileza paralisa a imagem, pronto paralisa essa imagem com gentileza aí, pronto esse aqui é o apartamento que fica localizado em São Paulo no estado de São Paulo esse apartamento começou a pegar fogo por conta de um problema na rede elétrica um problema dentro de casa de repente a fumaça tomou conta do sexto andar onde a Maiara estava a Maiara se aperreou as informações não, ela pulou com medo e tal depois vídeos começaram a surgir a Maiara vai para um dos cômodos do apartamento e ela fica pendurada a cortina do apartamento tem a proteção e ela fica pendurada a cortina tentando respirar porque dentro do apartamento ela está inalando muita fumaça ela fica aqui ó na tela de proteção e tentando respirar porque dentro ela não está aguentando mais com tanto calor o fogo tomando conta do apartamento aí a tela de proteção cede e a Maiara vai junta e acaba caindo do sexto andar infelizmente tendo a morte imediata a Maiara então teve a morte imediata eu vou soltar a matéria vocês vão acompanhar agora e logo em seguida eu comento mais sobre o assunto acompanha ainda não se sabe o que causou o acidente registrado na manhã do último sábado em um prédio residencial da zona sul de São Paulo a paraibana Maia despencou da janela do seu quarto após tentar se apoiar para se proteger do fogo em uma tela de proteção a tela se rompeu e Maia caiu do sexto andar a paraibana Maia Nitão foi socorrida para o hospital mas morreu após uma parada cardiorrespiratória o pai de Maia César Nitão jornalista de Itapuranga homenageou a filha nas redes sociais ela era Miss Sertão Paraibano o vídeo feito de um imóvel vizinho mostra o momento das chamas na sacada do apartamento o irmão mais velho de Maia César Nitão Filho inalou fumaça e foi encaminhado para uma unidade de saúde para atendimento médico César e Maia se mudaram para São Paulo para estudar minha gente o pai da jovem ele muito triste consternado eu ainda não sou pai eu tenho a minha irmãzinha como se fosse minha filha a Bruninha mas só quem é pai quem colocou uma filha no mundo para para imaginar o quanto isso dói ele conseguiu gravar um vídeo ainda na rede social mandou para a nossa equipe daqui a pouco ele vai conversar conosco também ao vivo é o primeiro programa de TV que ele vai conversar ao vivo será o nosso mas ele antes gravou um vídeo ainda ontem abalado vocês vão acompanhar agora eu sou César o pai da Maia nós estamos em São Paulo eu e a mãe a Kelly o César Henrique que é o filho que é o meu filho ele está tendo alta da UTI ele só inalou fumaça Maia já chegou alguns vídeos que nós vimos aqui ela não pulou simplesmente cedeu a tela da janela o incêndio pelo que a gente já ouviu e tem ouvido foi um curto circuito que começou no sofá e deu aquela fumaça grande Maia nós estamos preparando ela para o transdato dela para Paraíba onde ela vai ser velada e a gente pretende fazer a cremação que é do desejo de Maiara então a cremação de Maiara vai ser lá em KBD no crematório de Intermais a nossa previsão é de chegar na segunda-feira ou na tensa está só esperando os trâmites de liberação do IML e graças a Deus sim César está bem por pouco também não perdi meu filho nós estamos muito abalados a gente não sabia quanto Maiara era querida e era amada agradeço a todos olha quem está com Césinha vou conversar daqui a pouco com Césinha que é meu conterrâneo é meu amigo é o amigo que nós temos o Césinha Anitão amigo querido Césinha vai conversar conosco daqui a pouco Césinha me dá uma figura em pessoa esse que você viu o vídeo aí é amigo nosso é um querido quem está ao vivo comigo agora é Rubens Júnior Rubens bom dia meu querido o que é que você tem a trazer de atualizações sobre esse caso Tribuna Livre com Bruno Pereira Bom dia para você Bruno Pereira que tristeza conversar segunda-feira com a notícia que abalou o estado da Paraíba a morte da menina Maiara uma vida toda pela frente mas infelizmente a tragédia aconteceu a atualização que nós temos neste momento em relação a entrevista concedida ontem por César a Folha de São Paulo César Nittão Filho 23 anos ele disse que ficou sabendo ontem que a irmã tinha morrido após cair do sexto andar na verdade segundo informações ela não cai ela não se jogou mas ao se escorar não se sabe se em uma vidraça daquelas uma porta que ficava mais próxima da varanda ela acabou rompendo essa parte em que ela se escorou e acabou caindo do sexto andar foi aí que ela infelizmente ela infelizmente acabou morrendo o rapaz soube da morte da irmã apenas ontem a notícia foi dada pelos seus pais que viajaram daqui da Paraíba até São Paulo assim que souberam da tragédia o pai César Nittão contou a Folha de São Paulo que ouviu de testemunhas e também do filho que a jovem não se jogou no prédio conforme foi relatado pelos bombeiros mas caiu junto com a grade de proteção do apartamento na qual estava segurando ou seja ela estava escorada na grade de segurança e aí acabou rompendo essa grade que infelizmente foi inevitável a queda da Maiara ela acabou não resistindo chegou a ser socorrida inclusive mas não resistiu morreu ele contou que as chamas se espalharam muito rapidamente e que em cerca de três minutos o apartamento estava tomado pelo fogo pelo fogo ao notar o incêndio o rapaz gritou para que a Maiara saísse do quarto ela se pendurou na janela antes que as chamas chegassem ao quarto dela os dois irmãos foram socorridos socorridos porém Maiara sofreu parada cardiorrespiratória e apesar dos esforços não resistiu e morreu no hospital ela tinha 27 anos natural do Campina Grande e havia ganho recentemente o título de Miss Sertão Paraibano ela já conheceu vários países amava viajar e exaltava a cultura paraibana em suas redes sociais a jovem completaria em concurso de beleza desde 2000 melhor dizendo competia ela competia em concurso de beleza desde 2019 e acumulava nove títulos é porque a Maiara era uma menina muito bonita chamava muita atenção além de ser muito simpática ela tinha muita empatia com o público conquistava fácil as pessoas a informação que obtivemos é de que não sei se o Pajaré passou aí nessa entrevista que mandou para a nossa equipe Bruno mas está confirmado sim amanhã o velório será no Morada da Paz aqui na João Machado no centro de uma pessoa e lá seguirá em cortejo até o crematório de Cabedelo onde o corpo da menina Maiara será cremado mas as pedidas de amigos e familiares acontecerão durante todo o dia de amanhã na expectativa de que o corpo dela chegue ainda hoje à noite aqui vindo de São Paulo essa expectativa que chega por volta das 19 horas aqui na capital paraipana vindo de São Paulo o corpo de Maiara para ser velado no Morada da Paz e cremado no crematório da cidade de Cabedelo lamentável e aqui como você bem disse Bruno Cezinha também um menino muito querido que tem muitos amigos e que a gente realmente se solidariza com a família neste momento tão difícil com imagens dele o fortelíssimo o nosso querido Erivelton repórter Rubem Júnior bonitão para a TV Arapuan a TV que a gente faz eu volto aos estúdios com você Bruno Pereira o irmão que é esse essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem que mostra os três membros da família o pai o César o Cezinha que é o filho e a irmã essa imagem que vocês vão ver agora que o Daniel vai colocar coloca por gentileza Daniel é uma imagem dos três membros da família aí ela sozinha a Maia sozinha a imagem do pai pronto a outra imagem são três pessoas na imagem o César está ao meio que é o pai pronto ela cheia por gentileza essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem da família o César o Cezinha que é o filho que é quem está em casa acompanhando agora está vendo ele do seu lado esquerdo da tela esse jovem também estava no apartamento os dois irmãos dormiam no apartamento o jovem ele conseguiu sair do apartamento recebeu alta inclusive ontem do hospital inalou muita fumaça foi levado para o hospital por pouco não morreu ele disse que chamou muito pela irmã dele aperreou mas não aguentava ficar lá por conta da fumaça muita fumaça e acabou tendo que correr descendo as escadas do apartamento na hora da correria eu vou daqui a pouco conversar com o pai o César Nittão será vai conversar conosco daqui a pouco aqui no Tribuna Livre da TV Arapurra tá bom porque